E aí, princesa? O que que era aqui? Bom, primeiro eu vou me sentar. É que eu tava te olhando tão sozinha dali e queria te fazer companhia. Vai embora. Por que que tá me expulsando se a gente nem conversou, hã? Eu sou uma alma caridosa e gosto de fazer companhia. Não preciso que ninguém me console. Me deixe, vai embora. Ah, não seja timbra. Vem cá. E deixa em paz. Não grita, não grita. Olha aí, as pessoas tão olhando. Não tem necessidade disso. Desculpa, moça, mas esse cara tá incomodando. Ele sentou sem pedir e eu já falei pra ir embora. Você não viu? Deixa ela em paz. Ah, é. E quem disse que você que manda aqui, meu irmão? A moça quer ficar sozinha. Então, se manda. Ah, pode crer. Eu tô indo embora porque o carinha mandou correr. Porque eu disse e porque ela também disse. Então, respeite. Fora daqui. Fora daqui. Por favor. Não se preocupe, moça. A discussão já acabou. Não, não. Isso é o que você pensa. Pega ele. Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Para com isso. Não! Não, não. Não, não. Cuidado aí. Para com isso. Não! Não! Por favor! Vai te perder! Por favor! Para com isso! Por favor! Pare com isso! Para com isso! Por favor! Para com isso! Por favor! Vai! Ó moça! Terá que nos acompanhar até a delegacia. Eu? Mas por quê? Temos um ferido aqui. A senhora é a principal testemunha e tem que depor. Não, mas eu não tenho culpa de nada. Eu quero ir embora, por favor. A senhora não pode ir embora. Tem que nos acompanhar.